Eu sou Lorraine Warren, e essa é a minha casa. Nós vivemos aqui há, eu acho, cerca de 40 anos agora. Essa é aonde tudo começou, tudo começou sobre o nosso trabalho. Baseado em histórias reais, essa é a frase que abre todos os filmes de Invocação do Mal, graças à inspiração nos livros dos investigadores sobrenaturais Ed e Lorraine Warren. Mas, na urgência de construir tensão e criar sustos criativos, o cinema toma certas liberdades na hora de adaptar os fatos. Aproveitando a chegada próxima de Invocação do Mal à Ordem do Demônio, a gente conta, neste Retrato Omelete, como aconteceram essas tais histórias reais do casal Warren. Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e comentar quem você quer ver, tendo a história contada por aqui. É impossível contar este retrato sem falar de questões sobrenaturais. Existem muitas polêmicas sobre a veracidade de casos citados por aqui, e a gente vai falar dessas questões. É importante também pontuar que nós começamos esse vídeo relatando os eventos da forma que os Warren escreveram nos livros e nas entrevistas no decorrer dos anos. Lorraine Warren e Ed Warren nasceram na cidade de Bridgeport, em Connecticut, com alguns meses de diferença. Ed nasceu em setembro de 1926 e Lorraine em janeiro de 1927. Eles só se conheceram na adolescência, mas ainda na infância, ambos passaram por experiências essenciais para os aproximarem do universo da investigação sobrenatural. Lorraine diz que desde os nove anos de idade, ela enxergava a aura em volta dos outros. Ela estudou em um colégio de freiras muito tradicional de Connecticut, e lembra de uma situação em que sua professora preferida, que ensinava francês, diz que Lorraine era mais iluminada que a madre superiora, e ela tinha que rezar para isso passar. Por conta disso, ela passou anos pedindo a Deus para transformá-la numa pessoa normal. Já Ed diz ter vivido em uma casa mal-assombrada. Ele e seus irmãos têm relatos de experiências assustadoras acontecendo onde eles moravam, mas o pai da família sempre tentava dissuadir os filhos dessa história de fantasmas. Mas não era o suficiente para convencer Ed, que preferia ficar sentado no frio do quintal esperando sua família voltar para casa, do que ficar sozinho com os fantasmas dentro do local. Aos 16 anos, ele trabalhou como atendente no Colonial Theater de Bridgeport, onde toda quarta-feira à noite, Lorraine frequentava ao lado de sua mãe. Ela e Ed viraram amigos e, eventualmente, saíram juntos no encontro, dando início a um relacionamento que durou até o fim da vida dele. No seu aniversário de 17 anos, Warren entrou para a Marinha dos Estados Unidos para combater na Segunda Guerra Mundial. Depois de um período na guerra, Ed recebeu uma licença de sobrevivente de 30 dias, porque o barco onde ele estava servindo afundou e ele quase morreu. Foi nesse período de volta para casa que ele se casou com Lorraine, logo antes de voltar para a guerra, onde ele ficou até o final do conflito, mas voltou sem mais nenhuma experiência traumática. Logo depois da guerra, o casal teve uma filha e Ed foi estudar arte. Ele era um pintor muito talentoso, mas era impaciente. Ele dizia que pintava melhor do que os professores e não precisava aprender geometria ou nenhuma técnica do tipo para fazer quadros. O casal se manteve durante algum tempo com a venda das ilustrações feitas por Ed. Eles cobravam 4 ou 5 dólares por quadro, que hoje pode parecer pouco, mas na época muitos itens essenciais custavam 1 centavo, então 5 dólares por quadro era renda suficiente para o casal. Por incrível que pareça, foram justamente os quadros que colocaram os Warren em contato com o mundo da investigação sobrenatural. Ed gostava muito de pintar casas, em especial casas mal-assombradas. Ele procurava por lugares com históricos do tipo e fazia umas ilustrações da fachada dos imóveis, às vezes até desenhando espíritos saindo pela janela. Já a Lorraine achava esse hobby uma besteira. Apesar de alegar enxergar auras desde cedo, ela era muito cética a tudo que envolvesse espíritos, demônios ou outras entidades que o marido acreditava fortemente. Ed gostava de conversar com as famílias que moravam nessas casas, inicialmente só por curiosidade. E a opinião de Lorraine foi mudando ao passo que eles visitavam mais dessas casas mal-assombradas. Ela diz ter passado por uma experiência de projeção de consciência e se sentiu saindo do próprio corpo ao ouvir o relato de um morador que estava sendo assombrado. Não demorou muito para essas conversas casuais evoluírem para a vocação do casal. Eles diziam que não acreditavam fielmente quando as pessoas diziam estar experienciando algum fenômeno sobrenatural. A investigação sobrenatural só tinha início depois de que as possibilidades mais lógicas do que pudesse estar acontecendo ali já tivessem sido descartadas. Desde pequeno, Ed carregava o estigma de ser visto como estranho ou até louco por conta das histórias de sua casa. Por isso, ele dizia que seu objetivo era mostrar ao grande público que existem vários relatos sobrenaturais com muitos elementos em comum entre pessoas que nunca se viram na vida. A intenção era mudar a percepção das pessoas sobre esse tipo de história, que até então era um tabu. A gente sabe que esse objetivo foi concluído, né? Não por acaso a gente está falando de supostas ocorrências sobrenaturais num canal sobre cultura pop. Assim, eles foram ganhando notoriedade e começaram a ser convidados para programas de TV para falar sobre esses casos. Às vezes ao lado de famílias que chamaram um casal para investigar suas casas, outras vezes não. Alguns desses programas eram mais focados em contar histórias assustadoras, outros só tinham o objetivo de instigar a discussão entre os Warren e entre os convidados mais céticos. Mas os Warrens sabiam fazer bom proveito desse circo midiático e a cada caso novo, eles cresciam em popularidade e relevância. Em 1952, eles fundaram a Sociedade de Pesquisa Psíquica de New England, que ajudou a dar mais credibilidade à ocupação dos dois. Ed e Lorraine viajaram pelo mundo inteiro a pedido de pessoas que diziam ter problemas sobrenaturais. Foram ao Japão, Escócia, França, Austrália e até aqui mesmo no Brasil. O casal não cobrava nada pelas investigações, só pelas despesas das viagens. O dinheiro que mantinha o casal vinha do lucro dos livros que eles vendiam relatando seus principais casos e das eventuais adaptações de filmes. E teve um caso em especial que apareceu várias vezes na telona. O horror em MTVU. Esse não só foi o maior caso dos Warren, como também um dos casos mais famosos entre os entusiastas de fenômenos sobrenaturais. Além dos Warren, outros sete especialistas foram chamados para desvendar o que havia por trás do acontecido. Então eles não tiveram um protagonismo tão grande na investigação quanto em outros casos. O horror de MTVU começa em novembro de 1974, quando Ronald DeFell matou seus pais e três irmãos, alegando depois que tinham uma sombra e instigando a cometer o crime. Anos mais tarde, a família Lutz se mudou para a mesma casa onde os DeFell moravam e todos começaram a ver coisas estranhas. Eles ficaram tão assustados que depois de só 28 dias morando lá, deixaram tudo para trás e foram morar com a avó da família. Por conselho dos Warren, eles não voltaram mais para casa. Uma das evidências mais famosas coletadas pelo casal foi tirada em MTVU, uma foto do suposto fantasma de John DeFell, o filho mais novo da família assassinada, na casa anos antes. Você vê o que parece um pequeno filho de jovem de jovem de jovem, com bioluminescentes olhos. Esse era o quarto de jovem de jovem que foi mortado lá. Não é isso? Não, muita gente vai dizer, é isso o espírito do jovem jovem? Não, não é o espírito do jovem jovem, mas é um espírito de jovem de jovem de jovem, com luminescentes olhos, que aparece na casa de jovem, para confiar os investigadores. Outro caso famoso que foi adaptado para os cinemas foi o da família Perron, onde Roger, Carolyn Perron e suas cinco filhas se mudaram para um terreno muito espaçoso em Rhode Island. Logo nos seus primeiros dias na casa, eles alegam ter visto espíritos. A própria Carolyn pesquisou a história do terreno e descobriu que uma mulher chamada Beth Sheba Thayer tinha morado lá e foi acusada de bruxaria após três dos seus quatro filhos terem morrido antes dos sete anos de idade. Uma amiga da família chamou Zorin para ajudar e eles confirmaram que os acontecimentos sobrenaturais se davam por conta de Beth Sheba. Segundo eles, o espírito dela queria possuir Carolyn, a mãe da família. Mas, de acordo com os Perron, a presença de Ed e Lorraine inicialmente tornou as coisas ainda piores. Eles não tinham como mudar de casa e nem tinham a quem recorrer, então passaram uma década no local antes de conseguirem vender a casa e irem morar em outro estado. 43 anos depois, essa história chegava aos cinemas com o título de Invocação do Mal, com Vera Farmiga e Patrick Wilson no elenco. O filme foi um grande sucesso, rendendo mais de 319 milhões nas bilheterias pelo mundo. Na época do lançamento, Lorraine disse que algumas liberdades criativas foram tomadas, mas que a história era muito fiel aos fatos. Diferente das adaptações de Emityville, os Warrens são personagens centrais no filme sobre os Perron. Vários outros casos famosos do casal são citados brevemente em Invocação do Mal, como o próprio horror em Emityville, a posição de French, um homem que supostamente estava sob influência demoníaca e teve sintomas como sangrar pelos olhos, e principalmente o caso da boneca Annabelle. Debby! Debby, espera! Esta última também é muito parecida com o que foi retratado no filme. Eles descobriram que uma criança chamada Annabelle Higgins morreu num acidente de carro naquela rua e agora estava possuindo a boneca porque queria alguém para brincar. Quando os Warren entraram no caso, eles disseram que aquele não era o espírito de uma criança, mas sim algum demônio se passando pela garota. Invocação do Mal ganhou diversos spin-offs e continuações, incluindo da própria Annabelle. Acontece que no decorrer dos filmes, as histórias foram se distanciando dos relatos dos Warren. Por exemplo, foram feitos três filmes em torno da Annabelle, mas só o primeiro Invocação do Mal segue fielmente essa história das enfermeiras. Nos três filmes da franquia da boneca, a Annabelle Higgins, que possui o brinquedo, é uma assassina que faz parte de um culto, não uma criança. Já em Invocação do Mal 2, é contada uma história onde os Warren aparentemente nem tiveram tanto envolvimento assim. O caso do Poltergeist de Enfield é um dos eventos sobrenaturais mais bem documentados da história e foi extensamente coberto pela imprensa e especialistas da época. A família Hodson alegava estar sendo atormentada por alguma entidade que fazia barulhos assustadores pela casa, movia objetos pesados pelos cômodos e falava através da filha mais nova, que às vezes se comunicava na voz de um idoso, dizendo se chamar Bill Winkins e ter morrido em uma poltrona no canto da sala. E, de fato, um ex-morador da casa tinha esse nome e morreu naquele local. Mesmo com tantos fatores estranhos, a maior parte das pessoas acredita que este caso foi uma brincadeira das duas irmãs Hodson e existem evidências de que elas próprias causaram alguns dos supostos fenômenos sobrenaturais, como dobrar colheres. Por exemplo, esta foto aqui foi divulgada como uma prova de que Janet, a caçula, estava flutuando, mesmo sendo uma imagem onde ela poderia muito bem estar pulando. Além disso, o comportamento das duas irmãs durante as entrevistas era no mínimo questionável. Mas muitos casos desse tipo têm sua veracidade questionada. O problema de invocação do Mal 2 não é esse, mas sim que os Warren nem estavam tão envolvidos no caso quanto o filme mostra. Segundo Guy Lyon Clayfair, um dos investigadores que acompanhou o poltergeist de Enfield desde o começo, os Warren não foram chamados até lá, diferentemente do que acontece no filme, em que eles são enviados como representantes da igreja. Ele ainda diz que o casal forjou uma entrevista com as irmãs Hodson, sem ter de fato conversado com elas. Aparentemente, o casal só passou um dia na Inglaterra, com um envolvimento muito menor do que o que eles alegaram ter. Então, Invocação do Mal 2 tem ainda mais liberdades criativas do que o primeiro longa, mas também fez um sucesso estrondoso, lucrando na mesma faixa dos 320 milhões de dólares e rendendo ainda o spin-off A Freira. Esse derivado usa muito pouco das histórias dos Warren, com exceção do personagem French, que é inspirado naquele mesmo caso do Homem que Sangra Pelos Olhos, mostrado no primeiro filme da franquia. No dia 3 de julho, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio vai trazer um outro caso de grande visibilidade pública dos Warren. Dessa vez, um em que eles tiveram um envolvimento inegável. O caso do Diabo em Connect Cut ficou famoso por ser a primeira vez em que um acusado de assassinato se declarou inocente por virtude de possessão demoníaca. A história toda começou com uma suposta possessão de David Gletzel, uma criança de 11 anos. Os Warren exorcizaram o garoto, mas não tiveram o resultado esperado. O cunhado de David, Ernst Cheyenne Johnson, de 19 anos, teria pedido para que os demônios deixassem o garoto em paz e o possuíssem no lugar. Depois disso, Ernst matou a facadas o senhorio de onde ele morava, chamado Alan Bono. Os Warren corroboraram na imprensa com o argumento de que o crime havia sido cometido por influência de uma presença demoníaca. Essa estratégia de defesa repercutiu muito, mas foi rapidamente descartada pelo juiz por não existirem evidências com fundamento científico que provassem a possessão. Ernst foi condenado de 10 a 20 anos de prisão, mas foi liberado cinco anos depois. Em 2007, quando começaram as primeiras conversas de adaptar essa história para o cinema, surgiu uma nova polêmica em torno dos Warren. David Gletzel, o garoto que foi exorcizado pelo casal e seu irmão mais velho, Carl Gletzel Jr., abriram um processo contra Ed Lorraine, alegando invasão ao direito de privacidade, difamação e inflação intencional de angústia emocional. Segundo eles, o livro em que Ed Lorraine relata um caso é cheio de falsas informações. Carl afirma que abriram o processo tão tardiamente porque ele nunca tinha se interessado em ler o livro antes, mas quando surgiram conversas em adaptar a história da sua família para o cinema, ele decidiu ler a versão dos Warren. Nas palavras dele, abre aspas, muitas partes do livro são completamente inventadas e eu apareço como vilão simplesmente porque eu tive a sensatez de dizer que a história era falsa desde o começo. Não havia demônios, foi tudo pelo dinheiro. Ele diz ainda que os Warren manipularam e exploraram a família porque o casal diagnosticou David como vítima de uma possessão demoníaca, enquanto na verdade ele tinha uma doença psiquiátrica. Mas a maior polêmica dos Warren não envolve nenhum caso, mas sim a vida pessoal do casal. Duda indica que eles tinham um relacionamento muito diferente do que é mostrado nas telas e Eddie manteve uma relação extra-conjugal durante 40 anos. Isso segundo Judith Penny, que em 2014 deu uma declaração legal relatando a história com detalhes. Eddie era motorista de ônibus em Connecticut antes da carreira de pintor ou de investigador paranormal decolarem e Penny era passageira da linha onde ele dirigia. Foi ali que os dois se encontraram. Segundo o relato, eles começaram uma relação amorosa quando ela tinha 15 anos e ele por volta de 30 anos. Isso não era segredo para Lorraine. Em 1963, a jovem se mudou para a casa dos Warren e eles passaram a viver os três juntos. Quando precisavam apresentá-la para outras pessoas, às vezes eles diziam que Penny era sobrinha dos dois e às vezes diziam que ela era uma jovem sem família e sem casa acolhida por eles. Inicialmente, Penny dormia no quarto em frente ao do casal, mas eventualmente ela se mudou para o apartamento de cima. De acordo com os relatos, Eddie dormiu uma noite com uma companheira e na noite seguinte com a outra. Em 1978, quando ela tinha cerca de 30 anos, Penny engravidou de Eddie e, segundo ela, os Warren a persuadiram a abortar, porque um escândalo de infidelidade poderia destruir a imagem pública do casal. O acordo de Lorraine com a New Line, produtora de Invocação do Mal, tem alguns pontos que parecem corroborar a história de Penny. Por exemplo, o contrato de direitos autorais para os filmes de Invocação do Mal dizem que os longas não podem mostrar o casal participando de crimes como sexo com menores, pornografia infantil ou abuso sexual. Além disso, eles não poderiam ser retratados como um casal infiel na tela. Tudo isso está documentado. O advogado do casal diz que o acordo do contrato é simplesmente de não mostrar alguns comportamentos odiosos. Quanto à história de Penny, ele diz que é falsa e que a função dela na casa era cuidar do imóvel, já que os dois viajavam muito a trabalho. Penny morou com os Warren até 2003, quando casou-se com outro homem. Ela continuou amiga de Eddie depois disso. Em 2006, Eddie faleceu e Lorraine faleceu em 2019. Os dois acumularam seis livros e mais de 10 mil casos no decorrer de meio século. Então, a franquia Invocação do Mal ainda tem material para fazer muito mais filme baseado em histórias dos Warrens, sejam essas histórias reais ou não. E você, quer ver mais filmes com as histórias dos Warrens ou acha que a franquia pode acabar no Invocação do Mal 3? Conta pra gente nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal. E até o próximo Retrato Omelete.